Música 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 Hi, hey what's up Música 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 Então agora eu tenho que fazer a risa duas provas Ficou muito pouco agora E vou passar dentro cara Vá lá Hoje é o aniversário da Marina Que é uma pessoa que já cresceu no canal Hoje é dia 14 de dezembro, eu queria desesperar aqui pelo vídeo Feliz Aniversário Bora lá O que é isso? Eles dizem cimodo e a gente vai fazer a prova de fuzzi Estou desesperada, socorro gente Lá não tá cara Tenta Então eu to aqui em casa já faz um bom tempinho que eu voltei na prova, vocês viram aí que a Bruna gravou o negócio. Mas, cara, eu acho que eu fui muito bem na prova, cara. Tipo, das matérias de recuperação já foram uma grande parte. E todas eu, tipo, fiz o cálculo das que eu tinha certeza e tá muito tranquilo, cara. Tipo, e amanhã tem a última, que é Química. Que Química é uma matéria que eu, na verdade, tipo, eu acho interessante. Só que eu acabei não gostando muito porque eu nunca me dei bem com ela. Tipo, eu sempre fui meio mal, assim. Eu nunca consegui me dar muito bem em Química. Daí, às vezes, eu não tenho um estímulo, assim, pra estudar Química. Porque, sei lá, eu não sei. A Química pode até ser muito mais simples do que parece. Só que, pra mim, pelo menos, eu não sei. A maioria dos conteúdos e tals, eu acabo tendo muita dificuldade em Química. Tipo, não é que nem Física, Biologia, que eu dou uma lida, assim. Eu, às vezes, nem preciso estudar tanto e eu já consigo entender tranquilamente. Então, em Química, eu tenho que dar uma boa estudada. Na verdade, eu tenho que entender o negócio, tipo... E, pelo menos, a primeira parte do conteúdo que vai cair na prova, eu... O início, eu entendo. As únicas coisas que eu me confundo é mais pro final do conteúdo e... Eu tenho que dar uma boa revisada nisso. Mas eu vou editar um vídeo aqui, muito bacana, muito legal, né? E daí eu vou estudar, porque amanhã é a última prova, cara. E, tipo... Cara, tipo, é a última prova que eu vou fazer no ensino médio. É a última prova que eu vou fazer no colégio, tipo... Aí eu vou terminar isso no médio, tipo... Isso é muito legal, cara. E daí ainda vai ter a formatura que vocês vão ver nos vídeos também. Eu vou filmar algumas coisas. E é isso, cara. Muito massa, cara. Ah, e uma coisa que foi no vídeo retrasado, que eu finalizei e falei que eu tinha feito uma decisão um pouco... Meio rápida, é que... Eu vou mostrar aqui bem certo uma coisa que vocês viram faz alguns meses que a minha... Lente, a lente da minha câmera, já tinha quebrado por dentro. Aqui tá lente, muito bacana, muito legal. Aí eu resolvi abrir pra ver mais ou menos a peça e eu vi que é uma peça inteira. Aí... É isso, tipo... A câmera, a lente da câmera quebrou e tal. E aí eu... Agora a lente... Eu consigo colocar na câmera, prender tudo bem certo. Só que eu não consigo focar. Que a parte eletrônica já não funciona mais o foco e também a abertura não consigo mudar. Aí eu aproveitei pra dar uma pesquisada em algumas lentes que tinham que... Essa lente dele é muito boa, mas pro glidecam, mais ou menos, o tipo de cena que eu quero, ela não é tão boa. Ela precisa ter... Ser mais aberta ainda. Tipo, é uma 18-55mm, aí eu com o glidecam eu queria algo mais aberto. Eu resolvi dar uma pesquisada nas lentes e daí eu achei uma 18... Quer dizer, 10mm, 18mm. Aí eu fui dar uma olhada no Mercado Livre. Tipo, a maioria era 1.200, 1.300, deixa eu ver... 1.100. Aí a mais barata que eu achei foi 950, e era ousada. Tipo, a mais barata de um vendedor confiável. E, tipo, é 950. Aí eu tava pesquisando e eu achei no site da PAPA Canon uma promoção que ela tá, tipo, 959. Ou seja, eu pago, tipo, 9 reais a mais pra uma lente nova com garantia, que é muito melhor. Aí essa lente aqui, ó, eu vou até mostrar pra vocês. Essa lente aqui, muito bacana, muito legal. Que eu comprei ela. Na verdade, eu tô esperando uma coisa que eu tenho que fazer antes. Eu ainda não confirmei o pagamento, mas eu tenho que esperar alguma coisa que demora até 3 dias úteis pra ajeitar. Mas daí eu vou pegar essa lente aqui, muito bacana, muito legal, olha só. E eu vou poder usar a Canon, que tem muita coisa que eu queria fazer com a Canon, só que eu não tava podendo utilizar. Porque a lente não tava funcionando. E não tem porque tinha uma câmera ali jogada e se tu não tem a lente pra usar. Aí é isso, mais ou menos, cara. Aí eu vou editar o vídeo agora e depois vou estudar, né? Bora lá. Yeah. Então aqui eu acabei de acabar a edição do vídeo aqui, muito bacana, muito legal. Eu vou ver um vídeo que eu tava vendo aqui bem rápido do Casey Neistat. Não, o vídeo não é do Casey Neistat, mas tem a participação do Casey Neistat, que é um youtuber, vendedor e tal, que eu já comentei sobre, que é, tipo, muito massa. Ele foi uma das minhas inspirações pra fazer dele vlog, e ele teve uma época que fez ele vlog, tipo, muito massa. Ele ainda fala dos vídeos, mas ele fala, tipo, que ele tem feito uma coisa muito interessante, que é, tipo, review de, tipo, avião. Aí é, tipo, um negócio, ele pega a primeira classe no avião e faz um review de como que é. Foi do, um avião da Emirates, da nova, a nova primeira classe, tipo, muito louca. Mas aí eu tava vendo um vídeo que é de um, é meio que uma entrevista do canal, que é, tipo, durante a entrevista eles vão falando sobre coisas e vão comendo, tem uns franguinho com tipos de pimenta. Aí cada, conforme vai andando a entrevista, aí eles vão pegando pimentos mais fortes, gente. Tipo, bem interessante. Daí eu tava falando umas coisas bem interessantes, agora eu vou ver isso bem rápido, tem, tipo, uns 22 minutos. Eu já tava uns 5, mais ou menos, e depois eu vou estudar a última matéria, que amanhã vai ter prova de química. E é isso, e bora lá passar de ano. Yeah! Eu consegui confirmar bem certo da lente, né? E aí eu fui ver que eu tinha que ajustar umas coisas e já tava, como é que é, reservada, a compra, tudo bem certo. E só faltava fazer o pagamento que eu fiz mesmo. Aí eu só faltava, falei, esse negócio tá aí, vai chegar daqui, mais ou menos 15 dias no máximo. Mas talvez cheguei antes, né? Muito bacana, muito legal. Eu tô tomando um chá novo que eu fiz aqui. Cara, tá muito bom. Eu não sei se tá mostrando minha cara, mas aqui eu tava dando uma estudada. Muito bacana, muito legal. Cara, tão tão interessante esse céu. Olha só, que muito bacana, muito legal. Olha que massa que fica, cara. Tipo, que foda. Aí eu já tirei algumas fotos, eu tive que tirar com essa câmera. Porque por enquanto não tem a lente para esta beleza. Mas logo, logo chega, cara. Aí eu vou poder fazer umas filmagens muito massa. Porque essa câmera ali é uma câmera, como é que é, eu pudei usar para esse canal. Mas na maioria das vezes ela é mais para o canal ACMovies. Aí cartão guard que é, ela é mais pesada. É uma produção um pouco mais elaborada. Porque, gente, não que essa não seja elaborada, mas um negócio mais trabalhado. Tipo, em relação a demorar mais tempo para ser produzido do que os vídeos diários. E que vídeos diários, tipo, é diário. Mas então, eu vou continuar estudando aqui, porque eu preciso para saber ano, né? Muito bacana, muito legal. E a última prova, cara. Eu vou, eu vou ir muito bem, né? Então, bora lá. Então, aqui, eu estudei química. Cara, olha, tudo é, tipo, mais tranquilo do que eu achava, isso que é bom. Aí amanhã vai ter a última prova, cara. Tipo, a última prova do ensino médio, a última prova do colégio de química. Por isso, é muito massa, cara. Aí, amanhã também eu vou usar o dia para organizar muitos vídeos, porque atrasou muito o vídeo. Mas, tudo bem, eu vou conseguir agitar e é isso. Yeah! Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um dia muito bacana, que é legal. A gente tem um monte de coisa, eu estudei. Também eu confirmei o negócio da compra da cliente, que vai chegar daqui no máximo por 15 dias, né? Vocês vão ver o unboxing. Eu não sei se eu dei os parabéns. Quer dizer, eu dei para o pessoal, mas, tipo, no vídeo, que eu dou uns parabéns para as pessoas que estão no aniversário, assim, que assistem o canal, né? Que hoje é dia... E hoje é aniversário da Marina, que é uma pessoa muito bacana, muito legal. E eu queria desejar muitos parabéns, 3 aniversários, né? Muito bacana, muito legal. Yeah! Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, valeu. Falou, meu prazer, leite. Tchau. E amanhã eu vou fazer a prova aí. Vou passar três anos, né? Manda pra cá! E amanhã eu vou fazer a prova aí.